E Maria Vitória, vamos apresentar um plano de aula Utilizando o recurso do jogo da divisão Aqui está um exemplo do jogo da divisão que a gente retirou O modelo de um vídeo do YouTube Aqui embaixo está onde é que está disponível o link direitinho E aqui é o modelo, eu tirei o print exatamente do nosso modelo de orientação Eu não vou falar agora sobre o jogo que minha colega vai apresentar A área de conhecimento, matemática, unidade temática, números Os objetivos de conhecimento, problemas envolvendo diferentes significados Da multiplicação e da divisão, adição de parcelas iguais, configurações retangular Repartição em partes iguais e medidas Além de auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora fina Através do transporte dos grãos Eu coloquei aí tudo isso, a gente vai focar na divisão Mas o jogo, como vocês viram ali anteriormente Pode ser utilizado também para a subtração Multiplicação, divisão e Para todas as competências Esqueci a palavra, mas lá na frente eu volto Competências gerais Desenvolver o pensamento numérico E a justificativa O jogo da divisão será um recurso utilizado a fim de incentivar O processo do pensamento matemático dos alunos Mediando a resolução de problemas com números naturais e números racionais Pode ser utilizado para a resolução das operações básicas De forma com que venham assimilar e não apenas decorar tais procedimentos Porém, nesse caso, utilizaremos na divisão Habilidade EF03MA08 Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural Por outro, até 10 Com o resto Zero E com o resto diferente de zero Com o significado de repartição equitativa E de medida Por meio de estratégias e registros pessoais Essa habilidade Ela é aplicada ao terceiro ano Do ensino fundamental 1 Séries iniciais Retirada da BNCC Você já sabe A utilização Situação didática Procedimento de ensino Aí eu botei aqui uma observação O jogo da divisão pode ser confeccionado com material reciclado Falaremos um pouco sobre a divisão Colocando exemplos Exemplo Os grãos que serão utilizados no jogo da divisão Pediremos que todos peguem papel e caneta E escrevam As 20 operações Eu botei aqui 20 Mas na verdade Isso vai de acordo com o número de alunos que tiver na sala Se tiver 10 Serão 10 operações de divisão simples Que colocaremos no quadro Então passaremos de mesa em mesa Essa parte aqui Entre a questão que o professor falou De bagunça e tal Porque em uma outra atividade Eu e uma colega colocou Que um aluno levantaria por vez Para ir na frente Resolver o problema Aí a professora sinalizou Essa mesma problemática do professor De começar a bagunçar, né? A sala Então ela sugeriu Essa situação Da gente ir até a mesa Com o material E eu coloquei aqui Passaremos de mesa em mesa E cada criança resolverá Uma operação na sequência do quadro Escreverá no caderno E dirá em voz alta o resultado Para que todos anotem É o cronograma De 1 a 1,40 Corrida e dinâmica de apresentação De 1,40 Às 16 horas Explicação e realização Da proposta da atividade De 6 a 4,40 Momento de socialização Dois resultados Os recursos Materiais utilizados O jogo da divisão Concreto Um caderno Um lápis E os grãos Avaliação Anotações em diários semanais De acordo com a participação Dos alunos Observação dos retornos Da atividade proposta E socialização Dos resultados Aqui No exemplo da atividade E minha colega Ela vai Eu vou parar de compartilhar Senão vocês não vão ver A câmera dela Mas aí eu vou falar Para ela O O primeiro problema E ela vai resolver Com o jogo da divisão Um momento Pronto Vitória Tá dando para ver, gente? O joguinho? Tá Bom Eu vou começar Com um exemplo básico Só para vocês Conseguirem entender Um pouco Como ele que funciona Eu vou pegar O número 6 E vou dividir Por 3 Aí aqui eu pego A quantidade Que eu quero dividir E distribuo Pela quantidade De pessoas Um exemplo, né? Boto 1 2 Ai, Jesus Só um minutinho Deixa eu só tirar Da parte inclinada aqui Chega só um pouco mais Para trás, Vê Se o negócio colaborasse Um pouquinho Aqui 3 Ou seja Eu tenho 6 Milhos de pipoca Dividido para 3 pessoas Tá vendo? Ou seja Eu tenho 2 Milhos de pipoca Para cada pessoa Aí chega só mais para trás Um pouquinho Para dar para ver A parte Isso Aí Então O auxílio do milho de pipoca Facilita bastante Porque aí você pega A quantidade Que você quer dividir Pela quantidade Pela quantidade de pessoas No caso Usando o exemplo, né? Você utiliza a linguagem Que você mais achar adequada Como você trabalha Como você trabalha Com seus alunos Você pode repartir Para tais Para tais Quantidades de pessoa E como minha colega falou Vou trazer outro exemplo Aqui Só um minutinho Eu posso estar dividindo 10 Por 5 Então eu vou pegar 10 Milhos de pipoca E vou distribuir Por 5 Ao final da distribuição Eu vou conferir Quantos milhos de pipoca Ficou para cada pessoa Ou seja 2 Pode ser também Com números maiores Então Eu só recortei aqui Números de 1 a 10 Mas como ela citou No exemplo Pode Recortar 18 32 Isso fica Opcional do professor E também Como é o nome? O período que ele esteja Do conteúdo, né? Se ele já estiver trabalhando Com números maiores Que 10 E tal Aí ele vai Aumentando E vai estimulando A criança em sala E como a Camila também falou O foco não é só a divisão Eu trouxe aqui também Os outros sinais Tem multiplicação Subtração Que você pode estar Utilizando o mesmo método E é isso, gente Nesses números que estão Esses números que a colega Colocou Os milhos de pipoca Eles representam As pessoas Eles também A gente também pode Colocar um rostinho De boneca Inicialmente Com os números Fica mais fácil Da criança ir distribuindo Depois pode colocar Um rostinho E uma menina Um menino Eu achei bem interessante A colega aí Confeccionou Com O material todo Com EVA O emborrachado Mas no exemplo Que eu trouxe Vocês viram Que foi utilizado Tampinhas De garrafa Papelão Também tinha um EVA Para colorir A gente achou Bastante interessante E por isso A gente trouxe Esse exemplo Vou compartilhar Aqui agora As referências Que o professor Gosta de ver Daqui a pouco Vamos E é isso Gente Obrigada 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 Obrigada